Vamos acreditar que, se tudo é possível, voltem pelos vossos sonhos, se é possível para os outros, se não é possível para nós, nem é mais que nenhum. Aqui passam tudo, alegrias, tristezas, trabalho. O conceito é música e digo... Tu, porque é música. Algumas pessoas nascem como estrelas. Tem outra luz, outro brilho. A boa sujeção do dia é música. Menos conversa, mais música. O vento que luta são hoje. Algumas pessoas são música. Toca a despertar, o ânimo a levantar. Quero ver as mãos do ar, os desertos, vamos recadar. Opa, 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 opa. Ai, eu digo di, mas se dizem zero, ok? Di, di, di. Grande música. E aí, eu digo di, 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 Talento, dão tudo o que têm e merecem todas as palmas. Algumas pessoas são amor e são essas pessoas que fazem da vida um lugar tão bonito que vivem para sempre em todas as outras pessoas. Eu acredito. Eu acredito. Obrigado. 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 Agora o ideal, o rumo que nós cada um decidir correr, uma coisa é certa. O que aconteceu nas nossas vidrões enquanto Isabel nunca mais será esquecido. Vocês fazem parte nisto. Obrigado. Vamos voltar uns tempos atrás Onde muito se perdi e pouco a pouco aconteci Recordo-te o muito doce, entusiasmo, alegria Que não era o é que novas forças nos trazia Alimentaste o sonho por acreditaste Fizeste-nos crescer precisos, vendo lá estás Fiquei teu fã, ouvi-me as músicas cantaste Fiquei teu fã, por nunca me abandelares É por ti, tudo vale a pena É por ti, tudo vale a pena É por ti, contigo É por ti, brilha este meu mundo Juntos vivemos este nosso mundo à parte Também damos emoções, sorrisos e alegria Eu sei que tu sabes convidar Só depende-te É por esta sintonia, isto é sempre a volar Sejamos onde estivermos, há-nos como de voar A casa dá para voltar E aqui não há vedetas, estamos juntos E se alguém quiser que tu me veste a cabo de repente Tudo é este um menino e bem bonito Diga-se, não te questiones, talvez de acreditar Eu acredito, isso é um menino e dois Estimados É por ti